Fala pessoal, sou o Ká, prazer em vocês mais um vídeo de Modern Warfare, pessoal, o vídeo de hoje testando a segunda arma nova que nós temos aí na temporada, que você pega gratuitamente no escalão 31, não precisa pagar nada, você consegue aí, de boa, conseguir liberar ela, e cara, ela chama CR56A Max, mas ela é basicamente a Galil Ace, não sei qual que é a numeração, mas é uma Galil moderna, né, ela não é a Galil lá do Black Ops 1, que é mais ultrapassada, é uma Galil moderna que tem o nome aí de Galil Ace, e eles trouxeram aqui pro jogo, e cara, além dela ser a Galil, ela é muito estilosa, né, olha isso aqui, é uma arminha muito boa, vocês vão ver nas gameplays, eu vou falar melhor a minha opinião sobre ela, o que eu tô achando, mas eu testando uma classe, que é essa classe que vocês estão vendo de fundo, que não é nem perto a classe ideal pra ela, eu já gostei muito, e ela foi muito dominante, eu tô, sim, bem ansioso pra testar quando eu liberar todos os acessórios, e eu vou trazer um vídeo de melhor classe, mas por enquanto, essa arma tá muito boa. A melhor comparação que eu posso fazer pra vocês é que ela parece uma K47, com um controle recuo bem superior a a K, mas tem que ver, analisar dados de alcance e tudo mais, mas eu gostei muito dela, e espero que vocês curtam aí as gameplays de fundo, então sem mais demora, vai pro vídeo. Ok, pessoal, subindo aqui de volta em Atlas Superstore, 10v10 mata-mata em equipe, bora lá, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer com a Galil, já joguei um pouquinho com ela, mas foi bem pouco mesmo, tipo, eu peguei o level dela, mais porque eu tava com XP em dobro, e aí eu fui no Warzone lá, no modo saque, e fiz os contratos. Então eu não tenho ainda muita opinião sobre ela, não, mas eu vou jogar um pouquinho sem acessórios, fazer umas 5, 6 kills sem acessórios, só pra vocês verem como ela é sem nada, e daí eu boto os acessórios que eu liberei. Vamos lá, cara. Ele jogou uma stun aqui no nada, e eu tomei uma flash, velho, meu Deus, flash não, cara, eu fico cego, mano. Gente, aqui em cima. Eu já percebi que tá um pouco lagado essa parte daqui, velho. Não, agora deslagou, não sei, não entendi, mas enfim, vamos lá, ela é bem forte, cara, ela mata bem rápido, só que ela tem um recuozinho, meio chato de controlar, o negócio meio, às vezes, voa, velho, perde o controle. Tô morto. Nossa, por que aquele cara não atirou em mim, tá fazendo, ó? Ah, tinha mais um perdido ali, velho. Mas boa, mas boa. Vocês viram que ela mata bem rápido mesmo, e a cadência de tiro dela até que é respeitável, eu diria. O Iron Sight eu não curti muito não, mas eu vi que dependendo do cano que você usar, ele muda. Esse primeiro aqui que vem, ele parece ser exato, mas não é não, mano. Parece ser preciso, melhor falando. Vocês viram isso? Não fui eu que quis mirar na cabeça, não. Foi a arma que subiu mesmo. Ah, meu Deus, tô com o bagulho do multiplayer, velho. Eu tenho que mudar isso aqui de multiplayer, não, de Warzone, que apertar uma vez quadrado eu pego as coisas, daí eu vou carregar e pego a arma do chão, preciso mudar isso urgente. Vamos tentar mudar aqui, rápido. Peraí que eu ouvi o cara aqui. Ai, ai, não vem me buscar aqui no fim do mapa não, parceiro. Eu sei que eu te matei duas vezes já. Tá, agora pode vir, pode vir. E eu tô com uma melhoria de campo errada. Eu tinha esquecido de mudar, pronto. Esse cara que eu matei duas vezes talvez esteja aqui me esperando, ele tava de ghost, tem que tomar cuidado com isso. Vamos tentar fazer o flanco. Vou fazer mais umas kills aqui. Assim, a próxima vez que eu morrer eu já mudo pra ela com a Teth, porque já deu pra vocês terem uma noçãozinha como ela é, velho. Ela é bem forte no multiplayer, velho. Tô gostando, tô gostando. Parece ser uma AK com um recuo mais moderado, velho. Não é tão grotesco quanto é no AK-47, pra controlar o Recor. Isso que eu tô sem a Teth, não lembrem disso. Vamos ver o Vitor, tem mais um cara ali. Abraço. Não! Nossa, velho, olha essa... Mano, o stun é muito forte, cara. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Mano, eu deitei ali, mas eu tentei mexer a mira, cara. A minha mira não ia. Grande comando, nada aqui, nada aqui. Recor. Ok, bora soltar o Vitorzão aqui. Caramba, velho. Tipo, se vocês voltarem ali no frame que eu morri, eu tava deitado e o cara vindo de lado pra mim, só que eu não conseguia mirar, velho. A stun, você vê que imóvel. É muito... Vamos soltar o Vitorzão ali e ver o que a gente consegue fazer. Agora eu coloquei a Teth, mas eu vou morrer. Porque é sempre assim, é engraçado isso. Eu falei, velho. O vídeo da Fennec foi desse jeito, cara. Sem acessório, eu tava destruindo. Aí eu coloquei acessório e comecei a morrer, velho. Que bizarro. Mas boa, a arma tá upando lindamente. Agora eu tenho silêncio mortal, então eu consigo dar aquela avançada flanqueada melhor. Pode que o Vitorzão nesse mapa não vai fazer nada, meu irmão. É muito fechadinho. C4. Baixa dupla. Opa, dois por um. Sempre bom quando você joga uma C4 achando que vai vir um cara só. Você pega mais um. Cadê o cara aqui? Pode que eu tô sem silenciador, né? Então, a barulheira que eu faço quando eu tô invadindo aqui o respawn é foda. Ninguém aqui. Rápido, aparece alguém pra eu resetar meu silêncio mortal, vai. Vai acabar, acabou. Tem alguém aqui em cima, será? Tinha um cara de sniper aqui antes, né, velho? Não tem. Tem gente no jogo, na verdade, cara? Fiz todo esse caminho e não achei ninguém. Mano, o que que é isso? Será que esse pó inverteu, tipo, tá todo mundo do outro lado? Provavelmente, né? Porque tá bizarro isso aqui, cara. Eu não tô encontrando ninguém. Tá, tiraram de lá. Tão aqui da frente, pelo jeito. Tem gente quitando também do jogo. É, rapaziada, começou a virar poste, né, velho? Tá todo mundo parado ali no meio do mapa, mano. Falei pra vocês, sem acessórios as armas são melhores, é incrível. É, tem um negócio também que eu deixei ela um pouquinho mais lerda, né? Eu tô mirando bem mais lerdo com ela, com os acessórios que eu coloquei. Mas é também porque eu não tenho os attachments que eu quero. De onde tá tomando tiro, teammate? Não tô encerrando nada. Nossa senhora, que crime essa roubada de kill, meu parceiro. Meu Deus do céu, você deu um espirro no maluco. Gente aqui na frente. Bom, vamos tentar avançar por aqui. Se eu encontrar alguém aqui. Boa. Calma, 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 calma. O reload dela é bem lardinho. Eu preciso colocar um carregador estendido urgente quando eu liberar. Ai, tá muito... Mano, na moral, eu vou tirar esse empunhador de mercenário. Tá muito lerdo pra puxar a mira. Eu prefiro ter mais recuo do que essa lerdeza. Enquanto eu não tiver uns acessórios pra balancear essa velocidade de... Que eu perdi da empunhadura, tá ligado? Compensar com um acessório que dá mobilidade. Tá me incomodando isso aqui. Tava preferindo sem. Oh, teammate. Achei que você ia matar o cara e eu ignorei, tá? Bom, vai acabar. 92 skills. Vou gravar uma outra gameplay, lógico, né? Porque essa aqui foi bem rápida. Vamos ver se a gente libera uns acessórios melhor. Laser de 5 milivastres. Não é o mais ideal pra usar numa assault. Mas pelo menos ele diminui o sprint all time, né? Da arma. Então eu fico com ela um pouquinho mais ágil. Vai ser interessante usar. Mas é empunhador de mercenário aqui mesmo. Eu só vou colocar... Quando eu tiver outros acessórios. Mas é isso. 20 kills. A gente deu uma... Uma desacelerada no finalzinho da gameplay. Depois que eu vou... Vou jogar ela sem acessórios. Mas vamos lá. O intuito aqui mesmo do vídeo é mostrar pra vocês impressões iniciais com ela. Olha o BRCP Lucas. Tamo junto, mano. Cadê o nome? Tem o nome, mano? Era Lucas. Só que era... Ali. Lucas com 4 e um 2009. Tamo junto, mano. Obrigado pelo apoio. 20 barra 6. Mais ou menos a gameplay. Vamos procurar uma outra partida aqui. Quando a Shai eu volto. E agora que eu vi o militante BR ali também me conhece. Tamo junto, cara. Às vezes eu não vejo o chat que eu tô concentrando na gameplay. Mas é nóis. Ok, pessoal. Somos de volta em Scrapyard. Acabou caindo no máximo. Uma beleza, né? Porque a ponto negativo dessa arma aqui é que ela é um pouco lerda, né? Pra carregar e tudo mais. E o no máximo vai me dar essa mobilidade. Mas vamos lá. Eu procurei a Scrap mesmo. Acabou caindo esse modo. E eu amo esse modo. Então eu vou trazer sempre que cair. Aí eu botei o silenciador tático. Que ele... Não é um silenciador bom. Melhor é o monolítico. Mas como os negativos deles vão ser calterados aí, né? Combatidos pelo no máximo. Não tem problema. E bora lá, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos que vamos. Botei também uma coronha pra mirar mais rápido e tal. E com certeza vou fazer um vídeo de melhor clássico com essa arma, mano. Essa arma tem muito potencial. Ela parece muito uma K47 melhorada. É isso que eu tô sentindo. Com um controle de recuo muito mais plausível. Sustentemente. O cara não saiu aqui. Aí, tem alguém no jogo aqui, rapaziada? Alô? Alô? Meu Deus. Nossa, eu tô muito feliz. Cês não tão ligado. Eu corri o mapa inteiro pra morrer pra um sniper no meio do nada, velho. Me deixa, me deixa. Eu vou botar aí, ó. Dê, mas eu não vou botar ainda não, cara. Se eu morrer mais uma vez por uma coisa aleatória desse jeito, eu vou quebrar o meu monitor, velho. Eu vou quebrar o meu monitor, cara. Jesus, finalmente fiz uma kill. Eu não sei se eu tô ouvindo o passo aqui do lado. Eu não sei se eu tô louco, velho. Ok, beleza. Vamos tá fazendo gameplay aqui. Eu não sei de onde os caras tão vindo, mais ou menos. Nossa senhora, ela mata muito rápido, velho. Peraí, eu matei os dois? Ou não? Ou já tinha uma kill no feed? Eu nem reparei. Olha essa explosão, velho. Ainda mais quando você junta aqui nesse modo que você tem a mobilidade, velho. Jesus amado. A rapaziada é explodida antes de pensar em atirar. Mas aí tem muita gente aqui, né? Ah, vocês jogam C4 e meia. Eu também tenho C4, rapaziada. Vai, 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 vai. Vai ser fome. Beleza, pegamos o Vitor com 12 balas. Acabou, acabou a munição. Não, velho. Ah, mano, se eu fosse C4, eu ia fazer muita kill linda ali, cara. Mas beleza, peguei o Vitorzão. Já, vamos soltar. Essa arma é muito boa, velho. É muito boa, cara. Tô gostando demais de jogar com ela. Imagina quando eu tiver os acessórios que eu gosto de usar, velho. Vai ser uma beleza. Olha esse alcance, parceiro. Três kills dessa distância aqui. Três tiros dessa distância. Com essa cadência de tiros é maravilhosa. O pessoal tá vindo aqui pelas costas. Vamos já voltar aqui pra cá. E aí o cara tá no redditzinho ali que é bem ferrado pra mim. Tentei tacar uma C4 de trilhéria e morri pro Lorde. Tá quase acabando a partida. Já tá no meio praticamente. Ô, Vitorzão. Faz a boa aí pra nós, cara. Tô ouvindo se atirar, atirar. Atirar no quê? Isso, garoto. Ah, não, mano. Para com essa C4 aí, parceiro. Vamos na arma um pouquinho. Eu te entendo. C4 é gostosa de usar, mas assim... Da onde... Mano, meu Deus do céu. De onde você tava? Você tava no cantinho. Ah, pegou minha arma. Pegou minha arma do chão. Ele curtiu a gameplay. Ô, a Vital fez algumas outras kills. Vamos manter o ritmo aqui, né, mano? Tentar pegar esses Vitalzão de novo. O foda é que tem um cara campirando aqui, mano. Toma. Você gosta de me matar na C4? Também tem. Gente. Ele vai voltar aqui, aquele Lorde. Fica só vendo. E eu vou sair daqui porque eu vou tomar a C4 dele. Mais um aqui do lado. Não era esse aqui, não, velho. Era aquele, ó. Não era esse também. Era um outro uniforme que eu tinha visto. Enfim. Da onde? Ah, tem mate. Podia ter sido um pouquinho mais rápido, meu querido. Mas tá de boa, tá de boa. Tamo com 21 kills já. Tupando uns níveis aqui. Foda que quando acaba o teu no máximo, você fica... É, dessa distância aqui eu recuo. Recuo penalizou aqui. Aí agora deu pra sentir o recuozinho dessa arma. Eu quero pegar uma kill por aqui por longe pra eu poder pegar a mobilidade e depois eu saio rushando. Aviso. Bante sem combustível. RPC pra reabastecer. Boa. Boa. Caiu aqui a arma tranquilamente. O foda dela é que, tipo, como... Tem poucas armas 762 nesse jogo, você não recupera munição quase nunca. Não tem uma K ou uma SCAR aqui no chão pra eu poder recuperar a munição de lá. Daí se eu não uso a caixa de munição, não uso o oportunista, a munição do estoque acaba muito rápido. Eu preciso carregar, eu tô ligado. Mas eu sabia que tinha alguém aqui. Mas o Lorde, você gosta desse cantinho, né? Você é o Lorde do canto, pelo jeito. Meu Deus do céu. Todas as vezes que eu monto você, você tá num cantinho esperando, cara? Que isso, meu parceiro? Aí não, velho. Aí é triste. O cara passou reto ali. Eu vi o cara passando lá, mas eu vou por aqui, que aqui sempre tem gente perdida. A gente precisa pegar uma kill pra pegar no máximo aqui. Boa. Bora, 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 bora. Boa, mais uma kill. Carrega tranquilamente. Tem que me ajudar pra dar aquela ruchada. Da onde eu tomei tiro? Não faço ideia. É de cima, é de baixo? Da onde eu tô tomando tiro? Eu sei que eu tomei uma flecha agora, velho. Não sei. Eu não sei se esse cara tá em cima. Eu vou tentar tacar uma C4 ali. Não escudiu ninguém, eu não sei. Vai saber da onde eu tava tomando tiro dali, velho. Ah, meu Deus. Errei no tiro. Tem cara do meu lado, eu tô com pouquíssimas balas no pente. Mais sete. Dá pra pegar mais uma kill pelo menos, vai. Na última, na última balinha ali eu morri. 120 pontos do Cranked. Tem um cara aqui flanqueando. Vamos ver se consegue pegar ele pra poder pegar a mobilidade extra. Cara, esse modo é muito bom, velho. Pra mim o multiplayer podia ser por padrão desse jeito. Eu ia ficar muito feliz. Boa. C4. Quase com o Sniper, hein? Meu amigo, mas você corre. Ah, velho. O Vantier... Eu achei que era um inimigo aquele ali porque sumiu o nomezinho dele. Calma aí. Deixa eu pegar meu Sniper XP grátis aqui. Obrigado. Ah, não, velho. Flash não. Flash, flash, flash. Cara, se você mirar na cabeça, deve explodir muito rápido. Deve matar em dois tios, provavelmente, quando você dá o headshot. O cara aqui dentro? Não, é um amigo Lorde. É um amigo Lorde. Abandona, amigo Lorde. Vou kill. Não, 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 não. Ah, tinha mais um, cara. Nossa, o que eu quero usar nela é o carregador estendido, porque... Beleza, é isso. Não foi programado isso não, rapaziada. Foi pura coincidência eu ter liberado o carregador agora. Boa. Hum, tomei das costas. 148 pontos, mais uma killzinha com crankage ou duas sem nada. E é isso, rapaziada. 36 kills. Cara, eu curti demais essa arma, hein, velho. Eu curti demais essa arma. Com certeza vou fazer mais gameplay com ela, porque... Cara, é muito boa, velho. Ela é muito boa mesmo. Eu sinto o dano da AK-47, só que com um recuo muito mais moderado. É muito mais fácil. A AK, eu sinto que, Jesus amado, dependendo como você jogar com ela, velho, ela voa pra tudo quanto é canto. 36 barra 11, eu vou fazer gameplay no crankage. Foi bem da hora nessa partida, eu gosto muito desse modo. E, como eu falei, eu vou trazer outro vídeo jogando com ela com os acessórios equipados. Mas, cara, tem potencial. Gostei das armas dessa temporada. As duas estão muito boas e estão bem competitivas. Isso que eu tava usando é uma classe que não é ideal. Não tava com nenhum cano, supressor tático. Liberei agora o carregador de 45. Então, tipo, quando eu fizer uma classezinha pra ela, deve ficar uma delícia. E eu acredito que a mira de ferro padrão dela dá pra usar. Não precisa dar lente, não. Mas é isso, vão ter mais gameplays com ela. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam da arma. Caso vocês tenham jogado, ou só vendo a gameplay mesmo, o que vocês acharam. Ela mata muito rápido, explode, tem potencial. Se curta o vídeo, deixa o seu like. Se não gostaram, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho